No estádio Almeidão, o autosporto conquistou a primeira vitória, assumiu a liderança da Copa Paraíba e ainda por cima quebrou um tabu de oito anos. Aparentemente o Botafogo entrou em cena no clássico contra o alto, com desempenho de quem ia abrir o placar. Mas faltou finalização. E quando Vinícius ficou diante do gol, faltou equilíbrio. Aos 22 minutos, em uma cobrança de falta na área, o goleiro deu um toque na bola e, por ironia do destino, foi parar na cabeça de Rafael Recife, que marcou. 1 a 0, autosporto. Aos 42 minutos, Roquelin lançou para Djavan, que tocou para o centro e Maia emplacou. Autosporto 2 a 0. No segundo tempo, os times pouco fizeram em campo. Tornaram o jogo morno. Então ficou tudo definido no primeiro tempo mesmo. Alto 2, bota 0. O importante é que no próximo domingo, diante do Campinense, a gente consiga mais uma vitória aqui dentro de casa. Nós não tínhamos vivenciado isso ainda na competição e vivenciamos agora. E não conseguimos reverter o placar.